No interior do mundo, o teatro dos deuses revela os maiores guerreiros do mundo. As suas paredes testemunharam inúmeros campeões, deleitando-se na glória do triunfo ou sofrendo em humilhantes derrotas. Começar! Começar! Outra tentativa! Outra tentativa! Ah, olha isso! Outra tentativa! Outra tentativa! Outra tentativa! Outra tentativa! Prepara-te. Ok. Ah, caramba. 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 Brutal. Ah, caramba. 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 Ah, eu agarrei ele, olha esse jogo mentiroso Ah mano, eu agarrei ele Ah mano Ah mano, eu agarrei ele Ah, eu agarrei ele Que é essa bosta Matei 14, fui eu que mais matei Ah mano, eu agarrei ele Ah mano, eu agarrei ele